No tag de volta galera, informação atualizada sobre Diego Costa, o jogador tem uma definição no seu futuro, vamos falar agora o que que vai acontecer, pra onde ele vai de fato, Grêmio tentou, Grêmio vai contratar, não vai, vamos falar disso agora pra vocês, mas antes, curiosidade, hoje é sábado, amanhã tem Grêmio, amanhã tem estreias né, ou reestreias, temos João Pedro relacionado, temos Luanzinho relacionado, Rodrigo Eli relacionado, E seguinte, vai lá e fecha sua fezinha na aposta ganha, o link está aqui no comentário fixado, lembrando que na aposta ganha tu te cadastra, e tu já ganha 5 pila irmão, ganha 5 pila pra tu apostar, vai lá brincar, lembrando que tu tem que ter mais de 18 anos, e tem que fazer lá tua apostinha com responsabilidade, lá os saques são feitos instantaneamente, muito rápido no Pix, tu acertou, mano, já pode sacar, beleza? Também as cotações são muito altas, são lá em cima, e com o real já começa a apostar, a aposta ganha que também é patrocinadora do Brasileirão, confiável, caso de aposta que eu recomendo pra vocês, então faz a tua, vai lá e aposta na aposta ganha, tem o QR Code aqui na tela, ou o link no comentário fixado. Curizada, vamos lá, vamos falar sobre Diego Costa, jogador aí que foi oferecido ao Grêmio, que estavam, inclusive, nesses últimos dias, divulgando os valores que o Grêmio poderia pagar, né, pra ter o jogador, um salário abaixo do que ele já recebia nos outros clubes, estavam falando em 700 a 750 mil reais por mês, porém o Grêmio entendeu que não, não é o momento, não é o jogador que a gente quer, não é o jogador ideal para a substituição de Luizito Soares, Então por este motivo, o Grêmio fez aquela jogada do tirar o seu cavalinho da chuva, e acabou não contratando o Diego Costa, quem se atravessou pra contratá-lo é o Botafogo, líder do campeonato, Botafogo que perdeu o Tiquinho Soares por 5 semanas, e deve contratar um jogador urgentemente, né, um centroavante, e o Diego Costa está bem caminhado e deve ser o seu novo reforço, e o Grêmio então não vai contratar o jogador, o Grêmio que está olhando sim pro mercado, tem o Falcão Garcia, que é um dos jogadores que também estão pensando em contratar, porém ele é velho, né, com 37 ou 38 anos, é um jogador, né, que a gente sabe que não tem os bons números ultimamente, porém é um jogador de nome, é um jogador a nível europeu, mas o Grêmio estuda, então o Grêmio ainda está buscando alguns nomes no mercado, e assim que tivermos novidades, vamos trazer aqui pra vocês, ah, e o Alex Sanches, no tag, é um nome também, é um nome também, é mais caro, é um jogador mais caro, o Grêmio teria que ver muito bem com seus investidores, pra ver se seria o jogador ideal para a sua substituição de Luizito Soares, beleza? Grusada, então o Diego Costa, para a alegria de muitos, ou a tristeza de muitos, não será jogador do Grêmio, deve estar indo para o Botafogo, beleza? Grusada, vejo vocês amanhã na arena, quem for, comenta aí embaixo, qual setor vocês vão estar lá? Eu vou estar pelo Gramado Oeste, né, normalmente eu vou aí no Gramado Oeste, faz até um tempo que eu não ia, amanhã eu vou estar por lá, quem for no jogo, comenta aí embaixo, vou na geral, vou na superior norte, vou na superior oeste, comenta aí embaixo, que amanhã é dia de lotar a arena, e vai lá na aposta ganha, não te esquece aí, ó, tá aqui o QR Code na tela, te cadastra e faz tua fézinha, vai brincar lá na aposta ganha, tamo junto, um abraço, valeu, falou, fui! Tchau!